Oi turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar da disciplina de Geografia do capítulo 3. Olha só, escola é um espaço de todos. Nós já fizemos a abertura do capítulo, já vimos a escola flutuante, que todas as crianças têm direito à escola. Então vamos ver o que está falando para a gente agora. A educação nas escolas indígenas e quilombolas. Vamos ver, você sabia que as escolas destinadas aos povos indígenas têm um conjunto de disciplinas diferentes? Vocês sabiam que nas escolas indígenas, além do que eles já estudam, eles têm conteúdos relacionados à sua cultura? Vamos ver. Além das disciplinas tradicionais, como matemática e língua portuguesa, os alunos aprendem a cultura do seu povo, técnicas de pesca, de caça, de artesanato e de agricultura. Olha só, além de tudo isso, caça, pesca e agricultura, eles têm um artesanato. Vejam só, o meu colar, um colar indígena, olha só, de origem indígena. Lá na escola deles, eles aprendem a fazer os cocares de acordo com a sua tribo. E eles também fazem artesanato com elementos da natureza. Vejam só, uma cabaça que foi pintada, nasceu na natureza, eles escolheram, pintaram e fizeram um instrumento musical lá para os rituais deles. Vejam só, olha só. Os índios também constroem outros objetos com as penas dos animais, olha só. O artesanato indígena. Além de português, matemática, eles têm aulas de artesanato, pesca, caça e técnicas de agricultura. Continuando. É importante essa forma de ensino para que a cultura desse povo permaneça viva. De todas as formas, os indígenas também aprendem sobre outras culturas. Além de tudo que eles já estudam, olha só, eles aprendem outras culturas. E isso é importante para que não se perca o estudo da cultura indígena. A valorização da cultura deles depende disso. Olha só, a imagem da nossa apostila, a professora indígena, as crianças indígenas, ensinando a fazer o que eu mostro para vocês. Os colares, o cocar. Vejam só, cada aldeia, cada comunidade indígena, tem a sua forma de fazer os seus adereços e borduras. Continuando. Agora nós vamos falar sobre as escolas quilombolas. Quilombolas, vamos lembrar, são pessoas descendentes de africanos, escravizados, que mantêm suas tradições culturais até os dias atuais. O que aprendem nas escolas quilombolas? Na escola quilombola, os alunos têm conteúdos relacionados à história, aos valores culturais e às tradições de populações que ocuparam essas terras há mais de 400 anos, durante a escravidão. Em muitas escolas quilombolas, as crianças aprendem o português e a língua falada pela comunidade, que descende de antigas línguas africanas. Entenderam, gente? Lá na escola quilombola, além das disciplinas, igual a indígena, português, matemática, geografia, eles estudam os valores culturais relacionados ao país dele, a região de onde eles vieram do mundo, lá da África. Cada região da África, de onde eles vieram, também tem uma língua diferente. Então, eles aprendem o que eles aprendem com os descendentes da antiga língua africana. Tem mais pra gente. Aprendem também o que é um quilombo, o direito dos quilombolas, a história e as tradições de seus antepassados. As crianças gostam de ouvir as histórias contadas pelos mais velhos e também de cantar e dançar as músicas tradicionais. Então, dentro do quilombo, eles têm conteúdos relacionados à sua história e eles precisam manter isso e valorizar a cultura deles. Então, sempre vai ser passado de geração em geração. As crianças gostam de ouvir as histórias dos mais velhos, que já chegaram até aqui. Continuando. O ensino é para todas as idades. Vamos ver. Vocês acham que depois de certa idade as pessoas não precisam mais estudar ou não podem mais estudar? Vamos pensar? As pessoas que não conseguiram completar seus estudos, tendo por algum motivo, em alguma etapa escolar, parado de estudar, têm a possibilidade de voltar à escola. Mas como, professora? Como eles vão voltar? Eles vão voltar junto com os alunos pequenos? Vamos ver como eles podem fazer? Os adultos e idosos, vejam só, podem retornar aos estudos em cursos específicos para eles. É uma oportunidade para uma vida melhor. Com o estudo, eles conseguem aprender coisas novas, está inserido numa sociedade, com tecnologia, com mais oportunidades para uma vida melhor. Observe a imagem. A professora dando aula, olha só, para adultos e idosos. Continuando. Crianças fora da escola. Durante esse ano, nós estudamos os direitos das crianças. Vamos lembrar? Saúde, alimentação, o que mais? Nome, nacionalidade. E agora nós estamos falando da educação. Segundo o ECO, artigo 53, a criança ou adolescente tem direito à educação visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa. Preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. A qualificação para o trabalho é o estudo dos adolescentes, que eles vão entrar para o mercado de trabalho. E as crianças desde pequenas devem estar inseridas em uma escola, para ter muitas oportunidades também. Agora, o nosso assunto muito atual agora, vejam bem. O ensino EAD. Alguns cursos podem ser feitos à distância, ou seja, o estudante não precisa ir até o local da escola. Novos modelos de cursos e novas formas de estudo se tornaram possíveis com a internet. Vejam só, pessoal. Hoje nós, professora Shirley, vocês os alunos, estamos tendo um estudo EAD, um ensino à distância. Porque não estamos podendo estar na escola. Então, já existia esse modelo de ensino, só que não se aplicava para a nossa série. Então, para o nosso ano fundamental 1. Podemos assistir as aulas, fazer as lições de casa, conversar com os colegas em programas elaborados para esse fim. Em ambientes virtuais de aprendizado, que encontramos em cursos inseridos no chamado EAD. Ensino à distância. Vejam bem, a menina estudando com o professor pela internet. Bem atual esse assunto, que é o ensino que nós estamos tendo agora. Então, pessoal, aqui encerramos a nossa aula e até a próxima!